Como alguém poderia provar ser Deus? Ora, decreta a história do universo, revela qual é a vontade do seu coração e vamos ver se você de fato leva a cabo isso ou não. De maneira que a palavra profética, uma vez confirmada, ou melhor, uma vez cumprida, ela confirma que só há um Deus e que ele é verdadeiro. E, portanto, o livro do Apocalipse são os decretos de Deus com respeito ao modo como ele vai consumar a história de todo o universo. Não é somente a história dos homens na Terra. Aqui envolve todos os seres. Anjos, anjos criados, anjos caídos, inclui homens, inclui demônios, e eu digo inclui homens e demônios, ou melhor, anjos e demônios. Mas não pense você que anjo e demônio sejam uma coisa só. São coisas distintas. Nós veremos isso lá em Apocalipse capítulo 20. Nós estamos agora entrando no primeiro. Tenha calma. De todo modo, a história final do universo já está escrita diante de mal. É por isso que do versículo 4 ao 8, você vê o quê? Você vê a dedicatória de João, que ele faz às sete igrejas da Ásia. Daqui a pouco falaremos sobre essas igrejas. De modo que ele diz, graça e paz a vós outros da parte de quem? Aí ele vai mencionar o Eterno. Esse Deus soberano está aqui, como aquele que é que era e que há de vir, uma referência ao Pai. E então no versículo 5, ou melhor, no final do 4, os sete Espíritos de Deus, uma referência ao Espírito Santo. E versículo 5, uma referência a Jesus Cristo, ao Filho. Você tem aqui então o Deus Trino. Pastor, quando você fala do Deus Trino e do Eterno, como é que nós entendemos a questão do Trino e do Eterno? O Eterno é o único Deus. Há dois Deuses, irmãos? No universo? Há três Deuses? O Senhor sabe o que havia, porque se o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Para mim são três, no mínimo. Irmãos, a nota, né, que soa de Gênesis Apocalipse, sem nenhuma desafinação, frequentemente Antigo e Novo Testamento. Só há um Deus. Só há um Deus. Pastor, mas você está indo de encontro à doutrina da trindade. Não, calma. Eu sempre digo, antes de você estudar trindade, antes estude o único Deus. Você não pode partir da trindade para o único. Você tem que partir do único para a trindade. Eu não estou aqui a desmerecer esse ensinamento em que nós cremos de acordo com a Bíblia, não de acordo com a igreja católica, romana, nem de acordo com a igreja reformada, mas de acordo com a Bíblia. Comecemos o Deus único. O Eterno é o único. Não há Deus além dele. Ele diz, além de mim não há Deus e fora de mim não há Deus. Se além de mim e fora de mim não há Deus, não há Senhor, não há Salvador, então é um só. Como dizia a chamada dos judeus, né? Quando diz, para incutir na cabeça, Deus fala assim, para incutir na mente dos vossos filhos, quando estiver com ele assentado, andando pelo caminho, deitado, almoçando, jantando, onde você estiver, incute na cabeça dos seus filhos. Dois pontos. O Deus de Israel é o único Senhor. O único. Amarás ao Senhor único, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Pastor, mas, então, e como fica a trindade? A trindade é esse Deus em ação. É esse Deus na sua economia. Quando se fala do Eterno na sua economia, no seu propósito, Ele é trino. Ele é trino. E a Bíblia afirma, sem nenhuma confusão, que o Deus trino é o Deus eterno, é o único Deus que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, na sua coexistência e na sua coinerência, de maneira que esse Deus trino, na sua economia, pastor, o que é na economia? Na obra. Ele começou a dar os primeiros passos na história, para executar uma obra. Não leia a Bíblia tomando versículos fracionados, picados, como se faz, abre aqui, lê um versículo, explica. Não. A Bíblia é um todo. É uma história, é única. Que tem um começo, que tem um desenvolvimento, que tem um fim. Então, nessa perspectiva, você vai ver um Deus caminhando na história, levando a cabo os seus propósitos, e quando então Deus se mostra nessa obra, aí Ele se revela, em natureza, como triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, aquele que é, que era e que há de vir. É o ser eterno, criador, mantenedor, sustentador, supridor. Tudo parte dEle. Na economia de Deus, o Pai, é o centro de tudo. Ele é o centro. E aí o Filho surge, né, na história humana, enquanto Deus unigênito, que se manifesta, para quê? Para cumprir a vontade do coração do Pai. É por isso que Ele diz, eu farei minha vontade. Porque o Filho vem e realiza. Ele não manda o homem realizar, ou fulano, ou... Não, o próprio Filho realiza a vontade do Pai. Como o livro de Apocalipse é um livro de salvação e de juízos, sim ou não? Apocalipse é um livro de salvação, de galardão e de juízos? Então veja que galardão, salvação e juízos, foram cumpridos na pessoa de Jesus Cristo. Não perca de vista, o Cristo de Deus no Calvário, é o centro do Apocalipse. Esse Cristo de Deus no Calvário, é aquele que, mediante os juízos que recaem sobre ele, produz salvação para aqueles que nele creem.